Bom dia a todos que fazem o show de notícias, um abraço para o meu querido amigo Clevon Henrique e a sua esposa Simone, que é gerente geral lá da Casas Bahia aqui em Anapiraca. Olha, sabe quem está tomando uma hora dessa? É o meu amigo Theo Teles, ele está lá no bar do Débá, tomando um, eu pensei que só era o Tavinho, não sei de Freixeira, mas o Theo Teles está lá no bar do Débá. Sabe quem está feliz da vida? É a minha prima Rosineide, o Zé Baião, que é esposo dela, foi para Juazeiro, está com três meses, até hoje nunca mais bebeu, depois que foi para Juazeiro pagar a promessa. Um abraço para o meu amigo Pedro do Guicho também, ouvido no nosso programa. Um abraço para o meu amigo Márcio, grande reporter do diário Arapiraca, gente boa, também de rádio ligado, ouvido no nosso programa. É o meu amigo Epoté, o nosso querido Márcio do diário Arapiraca. Também quero mandar um abraço para o meu amigo Sérgio, estava lá na recepção, mas estava de rádio ligado, ouvido no nosso programa. Um abraço também... não, o nome não quer isso, rapaz. Um abraço também para o meu amigo, é o Banana lá do Vale das Águas também, ligadão no nosso programa. E um abraço para o meu primo e amigo Jânio e o Elton, que eles, esse ano, estão com o bloco Folia de Rua. O nome do bloco se chama um gole a mais. Ele com uma camisa é 20 reais e 3... É só você entrar nesse bloco, aí tem um gole a mais. Uma camisa é 20 e 3 é 50 reais. Sabe por que a gente está aniversariando hoje? É o meu amigo Alan Cabaré. Lá em Campo Grande, um abraço para o meu amigo Alan Cabaré. Gente boa, você está lá em Campo Grande, essa hora já está, deve estar tomando uma. Pois parabéns aí ao nosso querido Alan Cabaré, lá em Campo Grande, gente boa. Ele parece que é namoradorzinho, né? Não tem rabariga que ele não deu as visitadas por aí agora. Alan Cabaré, muito obrigado aí pela audiência e que Deus lhe abençoe, lhe dê muitos anos de vida para essa universidade. Eu quero abraçar a minha amiga Maria Lúcia, lá no conjunto Massaranduba. Ela disse que um posto em frente da casa dela está com a luz apagada, tem um escuro danado e ela não dorme de noite com medo. É a quadra de número 31. O número do posto aqui, infelizmente, não deu para colocar. Olha aí também, eu quero mandar um abraço para o meu amigo, o grande empresário Gilberto, do Brilho da Banda Brilho da Noite. É que hoje e amanhã ele vai estar no bar da Edi Cleide, o Gilberto, que é funcionário do nosso querido, o grande empresário César Xalão. César Xalão tem até dono de banda aí, então César Xalão não é fraco não. Um abraço para o meu amigo João Bonfim da Academia Forfistina, que vai inaugurar nesta segunda-feira. É uma academia de primeiro mundo, você não segundo. É o grande empresário doutor, é o meu amigo João Bonfim da Academia Forfistina. E um abraço para o meu amigo Dito, da Bananeira, o meu amigo Ger e o Gil, o Gilvan e todos os seus amigos. Muito obrigado a esse pessoal tudinho pela audiência. E um abraço aí para o meu amigo Márcio Lopes e a minha amiga Irani, do restaurante Sabores da Terra. Vamos falar agora de futebol? O goleiro Tom, ex-português, é confirmado pelo ASA. A diretoria do ASA segue contratando e apesar das dificuldades financeiras, trazendo bons nomes para a disputa do Alagoano e da temporada de 2016. Após ter confirmado o atacante Danilo Galvão, foi a vez de anunciar a contratação do goleiro Tom, sem Pedro Henrique, que foi emprestado esta semana. E com a contratação de Jonathan, o ASA anunciou o segundo goleiro, mas ainda poderá anunciar mais um nome para Apopô, 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 Aposição. O jovem goleiro Alve Negro tem 24 anos e foi criado nas divisões de base da Lusa, assim como os últimos reforços. O jogador é conhecido e foi referenciado pelo técnico Vicka. Com o nome complicado, Winston Christian Santos, Tom é natural de São Paulo e estava na portuguesa. Bom, e como fez em anos anteriores, Vicka optou por não disputar amistosos neste curto período de preparação que o ASA dispõe para estrear no Alagoano. Então, o Alve Negro dará a largada em busca do título no dia 24 contra o Ipanema. Então, o ASA que vai estrear com o Ipanema neste mês pelo Alagoano lá em Santana do Ipanema. Bom, falando agora de futebol amador, o Sport Club Rua das Palhas recebe neste domingo às duas e meia com o primeiro e segundo quadro o Sport Club Cerâmica no campo do Oipi. que agradeço ao meu amigo Zé Dório da Barça e do Mercadinho. Bom, eu esqueci de ler aqui essa utilidade pública, que o César Chalon perdeu um pente faltando dois de quem encontrar, devolviu aqui na 96 que recebe 100 reais. Esse pente deve ser um pente valioso da bexiga, porque a pessoa perdeu um pente e se trouxe ao pente, sabe, 100 reais. Bom, e o Luca avisa que terá jogo com Santa Luzia e Águia de Arapiraca. Domingo às oito horas no campo do Alex Romualdo, no bairro Primavera, onde vai acontecer a estreia do Léo. E o Sport Club do Miaidi em cima vai jogar amanhã. O Sport Club Miaidi em cima recebe o esquadrão de Aço de Arapiraca e o treinador Beto Chupeta convida os jogadores para chegar seis horas na Praça Lais, ali no alto do Cruzeiro. Me agradeço ao meu amigo Tultano. Bom, e o Lucas avisa que haverá jogo com Santa Luzia. Esse aqui é o Jalê e o Águia, isso aí eu já li. Olha, falando da festa lá no bairro Cacavaco, hoje dia, 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 hoje dia, dia nove, às seis e meia, recitação do santo texto, às sete horas de celebração e o Cacarística. Responsável de Paróquia Nossa Senhora, Mãe dos Homens, de Feliz Dizé e do sítio Pauferro. É a festividade de Nossa Senhora das Graças, que ontem foi uma coisa mais linda do mundo com a posse do padre que agora lá é Paróquia Nossa Senhora das Graças. Tem um WhatsApp para você. Ah, tem um WhatsApp, então vamos ouvir aí o WhatsApp. Ah, Zé Oliveira, tem essa nova autoridade aí da igreja que você está chamando aí desde ontem, que é o Paróquio. É um cargo novo, mas eu não conheço não. Eu sei que é um Paróquio, mas agora o Paróquio. Não, mas dá só ideia. É um Paróquio, o Paróquio. Exatamente. Mas o pessoal é ideia, dá só ideia. Olha, no finalzinho deste programa, vai ter as retrospectivas da música internacional que foi cantada neste ano de 2015. Aguardem só um pouquinho. Tudo isso no patrocínio de Cuscuz Coringa, porque de menino de arroz, Cuscuz tem que ser Coringa. Também é um oferecimento de Valmede, completa a linha de produtos descantar e permanente para hospitais, unidade de saúde e clínicas de geral, que fica ali na rua dos nomes Babá, Babá, Batiga, número 414, aqui em Arará, em Arará, em Arapiraca. E comércio Lopes, o Xochó, o Xochó, o Xochó da sua construção, que fica na rua 15, na frente de Arapiraca, com o telefone 3521-272. E quem quer fazer o seguro da sua moto? Vai na Pinha com a Prevenções, ali na rua Nossa Senhora da Salete. O número lá é 664, no bairro Brasília, com o telefone 3522-1020. Para o seguro da sua moto, aí você fica tranquilo, tranquilo. E se você quiser ir comendo a garrafa de 4 litros de pé da melhor qualidade, você vai na Faixa Plata, ali na Avenida Ventura de Farias, no bairro Carrocavaco. Lá você fala com o meu primeiro amigo Fernando Farinha de Lima. Então você liga 3530-1052. E tem garrafa de 5 litros para água sanitária. Também com o apoio do nosso querido vereador Rogério Nezinhos, sempre atuando com perfeições com a nossa querida Ará Pirata. Muito obrigado, um bom final de semana, e fique aí com a retrospectiva das músicas internacionais do ano de 2015. Já terminei. É só um sotaque, um sotaque, um sotaque. Passa, se segunda-feira estou ali aqui, Deus te memorar, se Deus quiser, Ele quer.